A CIDADE NO BRASIL 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 NUM LAMO É CIDADE NO BRASIL FRIDAD NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deita a minha vida, deita a emoção, deita o meu amor e o meu coração Acredita que eu te quero tanto, já não sei viver sem ti Quero deixar tua boca abraçar teu corpo num amor sem fim Acredita que eu te quero tanto, já não sei viver sem ti Quero deixar tua boca abraçar teu corpo num amor sem fim Acredita que eu te quero tanto, já não sei viver sem ti Quero deixar tua boca abraçar teu corpo num amor sem fim Acredita que eu te quero tanto, já não sei viver sem ti Quero deixar tua boca abraçar teu corpo num amor sem fim Virou e puxei Já está! Muito obrigado! Salva todo mundo! Combinada!